Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maluqueiro Vai, vai, é o tal de desce e peste, é o tal de chan-chan-chão É o tal de desce e peste, é o tal de chan-chan-chão Vai morena no chão, vai noria no chão Vai gotada no chão, 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 chão Vai malpia no chão, vai branquia no chão Vai gostosa no chão, 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 chão Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima É o toque do paredão Sucesso, essa tá firma Médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som se você for lá no chão O médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som se você for lá no chão Tô ouvindo de longe esse toque no paredão É o tal de desce e peste, é o tal de chan-chan-chão É o tal de desce e peste, é o tal de chan-chan-chão Vai morena no chão, vai noria no chão Vai branquia no chão, 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 chão Vai manquia no chão, vai gostosa no chão Vai novinha no chão, 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 chão Bota pra cima, vai, vai Seu parroideão É o toque do paredão Tô ouvindo de longe esse toque no paredão É, é, é sucesso Eu tô sentindo que é sucesso Vambora T.S. Fideus T.S. Comércios Hoje eu não tô bom, gostar rabundão Quebra Chama aquela amiga que representa e se concentra Senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 vai Senta, 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 vem Senta, 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 senta Senta, 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 vai Senta, 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 vem Senta, 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 vai Pode chamar as amigas Ô menina louca vai chamando as suas amigas Aquelas que representam Aquelas que representam, vai Ô menina louca vai chamando as suas amigas Aquelas que representam Aquelas que representam Que garra-betulha Que garra-betulha Que garra-betulha É uma coisa gostosa Em terra metanha Sem terra metina Em terra metanha Aquele som ponto com E aí jogador Sua música ponto com Segue o baile Segue o baile que é porra ideal Hoje eu não tô bom Você é rabundão, quebra tudo Então chama aquele